Olá, gente! Hoje a gente está falando sobre um filo muito, muito, muito comum de se ver no nosso dia a dia, no jardim, no quintal das casas, na praia, quando a gente vai passear com nossos pais, né? Inclusive, a gente traz muito eles para dentro de casa, como decoração, como coleção, então vai ser um filo muito bom de aprender, porque é algo que faz parte do contexto de vocês. Filo molusco, características gerais, classes, locomoção, concha, palio ou manto, sistema digestório, respiração, reprodução. Molusco vem de corpo mole, que é a característica peculiar desses animais, né? Representantes do filo molusco. Na maioria são aquáticos, de água salgada ou doce, também tem representantes terrestres. Corpo mole, como eu já disse, que é a característica muito típica deles, esse corpo mole, viscoso, bem úmido, né? Com uma quantidade de água, bastante quantidade de água em seu corpo. A cabeça, massa visceral e pé é a divisão do corpo desse animal, do filo molusco. Eles têm também a concha calcária, que serve como proteção para predadores e também contra impactos no seu ambiente, né? De cada um. Agora a gente vai falar das classes desse filo molusco. Os gastrópodes, eles são aqueles que têm dois pares de tentáculos. Esses dois pares de tentáculos dos gastrópodes, eles têm duas funções, a visual e a tátil. Os exemplos deles são caramujos, búzios, lesmas, né? Que a gente encontra bastante em jardins, no que tal da casa. Muito comum de se ver. Aqui está a divisão do corpo, para vocês entenderem melhor. A massa visceral, a cabeça e o pé. O animal. A outra classe são os pelicípodes ou bivalves, né? As características dessas classes são, eles não possuem cabeça, possuem duas válvulas na concha, que são fechamentos, né? Entre as conchas. E os exemplos são ostras e mexilhões, né? Muito usado aí nas culinárias. E os cefalópodes, que são classes que têm os pés modificados em tentáculos. Aqui vocês conseguem ver na figura os tentáculos desses animais cheios de ventosas, né? Que são essas estruturas que elas são semelhantes a desentupidoras de pia, né? Eles servem para fixar no ambiente que o animal está inserido. Exemplos são polvos e lulas. Outra característica é que eles têm olhos muito grandes, olhos bem desenvolvidos. Polvo e aqui embaixo vocês estão vendo a figura da lula. Cada um com seus tentáculos ao redor ali da cabeça. A locomoção desses animais pode acontecer da seguinte forma. Rastejamento, né? Eles se arrastando. Pode ser também através dos tentáculos, com a ajuda dos tentáculos, como se fossem os pés desses animais. E também através do jato de propulsão. Coloquei ali na figura o foguete para fazer essa comparação, que é muito semelhante. Ali o foguete, o combustível explode, libera uma energia que impulsiona o foguete para cima, como força de reação. Muito semelhante acontece também no molusco, né? Que usa esse jato de propulsão como um meio de locomoção. O que acontece? O manto, ele vai até a cabeça, ele se contrai até a cabeça. Aqui, ele, através do funil exalante, ele expele o líquido. E esse líquido expelido, ele impulsiona esse animal para cima, fazendo com que ele consiga se locomover. Através do funil, chamado de funil exalante. Muito semelhante ao meio de locomoção do foguete também. Em relação a concha, elas podem ser unialva e também bivalva. Unialva é uma concha só. São aqueles animais que possuem apenas uma concha. Bivalva é uma concha dividida em duas partes, unida aqui por um ligamento elástico, ali onde fica a charneira. Como está representando aqui essa figura aqui. Duas conchas unidas aqui por uma substância elástica, fazendo com que essa concha consiga se abrir ou fechar. A madripella, o naca, que é uma camada azulada, como mostra ali a figura, e brilhante, encontrada internamente nessa concha. Sistema digestório. O sistema digestório desses animais é completo, ou seja, começa em boca e termina em ânus. Então, quando a gente fala de sistema digestivo completo, é porque começa em boca e termina em ânus. Assim é o sistema digestivo dos moluscos. A rádula é uma língua parecendo um ralador. Ela tem a função de ralar esses alimentos, já que esse animal não tem um sistema digestivo complexo como a gente, de estômago e tudo mais que a gente conhece. Então, ele precisa dessa língua raladora, que ali ela vai ralando os alimentos, e assim ele vai conseguindo digerir, absorvendo esses alimentos posteriormente. Tem aqueles também que possuem a hepatopâncreas, como está aqui na figura, representada em verde, essa área verde aqui. São os hepatopâncreas, onde os alimentos ficam ali armazenados, e ali ele recebe substâncias que vão digerir esse alimento. Paleomanto, que é revestimento responsável pela formação das conchas e também das pérolas, como no caso das ústrias. A respiração dele pode ser branquial, que é uma estrutura que eu já expliquei a vocês nas aulas anteriores, que é uma estrutura muito rica em vasos, e assim ele permite a troca gasosa, absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, nos aquáticos, eles têm essa estrutura que são as brânquias, respiração branquial. Mas nos terrestres, eles fazem essa respiração através da cavidade paleal, que é semelhante ao pulmão. E a reprodução pode ser de dois tipos. A sexuada, que é a fecundação externa, os gametos são liberados externamente, que é no caso dos pelissípodes, que a gente já aprendeu, que são os pelissípodes, que é uma classe desse filo. E também pode ser a reprodução interna, como os demais grupos, com exceção dos pelissípodes. Então, em resumo, a gente aprendeu hoje sobre as características gerais desse animal, como nesse slide. São aquáticos, o corpo mole e as divisões desse corpo. A gente aprendeu as classes gastrópodes, pelissípodes ou bivalves e também os cefalópodes e seus exemplos. Aprendemos também o tipo de locomoção que esses demais utilizam. Assim como a estrutura dessa concha e como funciona o sistema digestivo desse animal. Alguns possuem rádulas, outros possuem hepatopâncreas, outros têm o páleo ou o manto. Também a respiração desses animais, que podem ser de dois tipos, branquial ou aqueles que possuem a cavidade paleal, que são, no caso, os terrestres, que é uma estrutura semelhante ao pulmão. E sobre a reprodução desses animais, que podem ser sexuadas, no caso dos pelissípodes, e interna, como nos demais grupos, com exceção dos pelissípodes. Utilizei como referência para essa aula, o Caderno do Futuro, também algumas imagens do Google. Obrigada, até a próxima, espero que vocês tenham entendido. Obrigada, até a próxima.